MÍ PAPÁ! Ele vai lá, filho. Olha só o papá. Mie, é da Sicario, por que foi isso? Bárbaro! Uh, assim, daíro... A PLANCA! A PLANCA! A PLANCA! A PLANCA! A PLANCA! A PLANCA! Bárbaro Sai, sai, 360 de novo Wow Que foi isso Vamos lá 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.